O Ar O Ar E A Vida Segue Assim Tão Docemente Vista Da Sacada Da Varanda Eterna Plena Adormecida Sobre As Ondas E Eu Vizinho De Um Estrela Adoro Vê-la Iluminando Meu Pedaço Foi Deus Quem Me Mandou Seguir Teus Passos Pensando Bem A Lua Tem Seus Traços E O Céu Desaba Em Nosso Corredor Desce A Nosso Amor Desce A Nosso Amor No Sol De Fogo No Frio A Porta Aberta Pro Cio Brincar De Amor E O Sol De Fogo No Frio A Porta Aberta Pro Cio Brincar De Amor O Ar Que Se Respira Agora Inspira Novos Tempos Os Sonhos Meus Os Teus Decoram Nosso Apartamento Lá Fora A Sorte Trama Enquanto Aqui Reflete A Lua Em Nossa Cama E A Vida Segue Assim Tão Docemente Vista Da Sacada Da Varanda E Eterna Plena Adormecida Sobre As Ondas E Eu Vizinho De Um Estrela Adoro Vê-la Iluminando O Meu Pedaço Foi Deus Quem Me Mandou Seguir Teus Passos Pensando Bem Pensando Bem A Lua Tem Seus Traços E O Céu Desaba Em Nosso Corredor Desce A Nosso Amor Desce A Nosso Amor Desce A Nosso Amor Desce A Nosso Amor No Sol De Fogo No Frio A Porta Aberta Pro Cio Brincar De Amor Desce A Nosso 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 Amor É som de fogo no fim, a porta aberta por si Brincar de amor Esse é o nosso 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 amor